Galera, aqui eu estou com o Osto Moretti no Thier, que eu vim aqui buscar minha viola, ficou maravilhosa. Depois eu vou mostrar para vocês, tomar um pouco do tempo dele. O Osto, queria que você falasse um pouco sobre madeira, você estava mostrando a madeira dos tampos ali. Qual que são as madeiras de tampo? Que interessante com a viola, vamos supor assim, com um som mais brilhante que você estava mostrando. Seria interessante. Hoje, basicamente, eu trabalho com três madeiras para tampo, abeto-alemão, cetro-canadense e cítica. As três madeiras utilizadas no tampo, só que cada uma vai dar um resultado diferente. Mostra a diferença entre as três para nós, vamos falar um pouco. O abeto-alemão é uma madeira, comparando as três, com a densidade média, e comparando as três. Ela tem uma vibração média, então ela favorece tanto grave quanto agudo. Ela é bem presente. Já o cetro-canadense é uma madeira um pouco mais macia, ela vai dar um som mais suave e mais grave. A madeira um pouco mais leve, um pouco mais flexível, ela dá esse resultado, um som mais grave e um pouco mais suave. A outra opção é cítica. O cítica é de origem canadense, ele tem um tom um pouco mais vermelho, peça simétrica. Ele é uma madeira um pouco mais pesada, a gente tem que trabalhar ela uma espessura um pouco mais fina, mais reduzida, para conseguir equilibrar. Tem o grave, tem muito volume, porém um som mais cristalino. Entendi. E o fundo lateral, ele funciona como um espelho para o tampo. É isso que eu ia perguntar, o fundo é lateral para você? Aqui eu tenho um fundo de jacarandá indiano. Jacarandá é o que a galera mais gosta, né? Então tem jacarandá mineiro, jacarandá paulista, jacarandá do cerrado, indiano... Tem diferença entre eles? Dá uma diferença de densidade, mas assim, mais é estética. Entendi. E são todas madeira densa, né? E ajuda mais, ajuda mais, favorece mais o grave, né? Tem outras opções também, né? Aqui estamos aqui o mogno, né? O mogno se utiliza bastante violão de aço, né? Com som mais suave. O jacarandá baiano. Bem, é muito famoso também, o jacarandá baiano. Tem sido realmente aí, né? Então, como eu estava falando, o fundo e o lateral é responsável... E tem o da embuia, né? O embuia. Eu falei um viola aqui, o que tu fez? Da embuia, olha o fundo, vamos lá, né? O lateral de embuia. Isso. Esse clima só que já está acabado, aí dá para você ver e perceber, né? A diferença, né? É uma peça simétrica, né? Ela é desdobrada. É uma peça simétrica, pode ver que o mesmo desenho tem de cá, tem de cá. A mesma peça, ela é aperta. Tanto translateral também, né? E o fundo lateral está responsável por espelhar o som que as cordas transmitem para o tanto, né? Isso. Então, quanto mais densa a madeira for, mais projeção vai ter. Igual eu falei, você falou que essa aqui é uma som mais suave, né? É uma som mais suave, né? É interessante. Eu penso assim, que muitas pessoas gostam do som mais grave, gostam do acalpagote, né? Eu já tenho essa preferência. O rosto, a madeira, mas o rosto do cliente, né? Que vai pegar com você quem vai tocar. E do braço de escala, o que que é interessante aí? A escala se usa muito... aqui ali tá fechado. Mas se usa jacana lá da Bahia, jacana lá da Indiana... Então, igual esse meu aqui. É Pau Fé do Boliviano. Aí, ó. Olha que beleza. E tem essas, como chama essas marcas assim, essas rajadas assim. Sim, é uma característica dela, né? É. Você usa mais o que? Cedo, né? Também, né? Pra braço, sim. Cedo, utiliza embuia, marfim. Marfim dá um braço mais pesado, né? Mas porém bem estável. Móvel não se usa pra braço, né? E ainda no braço, né? Ainda se usa um tensor natural, né? Marfim, que no caso tem o cedo, marfim também. Pra estabilizar o braço também. Enfim, né? Esse aqui, a gente não sabe o que que tem. Esse aqui é só um enfeite. Pensa pra mim, esse aqui é só um enfeite. É, tem a utilização dele também. Entendi, entendi. E pra cavalete também, geralmente, se usa a mesma madeira da escala. Uhum. Pô, isso é muito interessante. Madeira tem muita, né? Diversidade de madeira pra fazer instrumento, né? O Brasil ainda é rico em madeira pra fundo e lateral, né? Pra tampo já não. Por isso que o pessoal já pega mais importado abeto alemão, abeto tediano e demais. Pra tampo tem bastante opção também, né? Não há muito demais. No Brasil é mais madeira pra fundo e lateral, madeira mais densa, né? A característica regional. É, já queira andar, né? Que é o famoso, né? Não, Walsh, mas beleza. Galera, aí pra quem tem dúvidas sobre madeira de qualidade, como a Viola, né? Principalmente que é a saária. Então essas dicas aí. Walsh, obrigado, viu? Obrigado a você. Ah, vamos dar essas dicas aí pra galera.